Música 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 Essa aqui também não tem segredo não Esse não saiu bem de Tempo, ele não saiu eficient de sentar engenheiro Sempre junto mano Esse eu sou bom né engenheiro Primeiro lugar, vem pra casa, fica com fogo nessa porcaria desse canhãozinho aqui ó Música Música C worker Música Deixa mais rápido Música 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 Ok Música Música baixo também não vai ficar escondido também não vai passar com você mas se me for bom você vai saber que está capturando a base aqui e vai deixar você de boa ali e já era os caras quando tem os caras que são fominha para pegar e aumentar a pontuação deles mata o canhãozinho que tem ali do lado ali ó o que vai pegar o canhão ó tá vendo aí vai para ver todo mundo junto sempre junto deixa ele pegar o canhão a gente vai lá então a guarda ali para pegar o canhão eu vou me ligar aqui de baixo não vou até o engenheiro do lado ali ó o engenheiro bota os dois e se alguém tiver morrendo ela cura eu vou fazer o seguinte eu vou me matar eu vou me matar aqui para deixar o colega os meninos eu vou passar na visão do na sua visão entendeu esse cara de como que a engenheiro Você matou os canhões todos aqui já? Ah não, eu vou me matar aqui nos canhões. Esses canhões aqui que eu tô falando, se você matar esses canhões aqui, você aumenta essa pontuação bastante. Vale até a pena matar. Deixa eu me matar aqui. Acabado, não é pra fazer isso também não, viu? Eu só me matei pra mostrar aqui, tá vendo? Quando você se mata, você pode ver naquela hora que você vê olhar. Tá vendo? Eu tô olhando na visão total dos camaradas. Isso aqui é um engenheiro. Você vê que ela bota os druny ali, os druny ataca por ela. O engenheiro na mão de quem sabe jogar é muito boa, entendeu? Tem uns caras que pensam que o engenheiro é só pra bater, né? Tem as configurações pra bater também, claro, né? Mostra aí na minha, o botão número 1. Ele tá aí dando suporte pra equipe, dando cura de escuro. Então, isso aqui ó, tá vendo? Tá aqui o... O embate de escuro. Tem um kit aqui pra aumentar a resistência. Repara o casco da pagaça. A arma dele tá usando o... O positron, cano. Isso aqui ó, se apertar por um segundo, dá pra dar dois tiros nela. Então... O embate de escuro. E o... E o... Essa esquina especial dela aqui ó, quando ela quebra o... Só olha a descrição aqui ó. Lança um druny a cada 30 segundos, tá 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 tá, não mais que um... E etc. Entendeu? Cadê o... O piloto? Eu vou lá nele. Aí dá pra mostrar o efeito da engenheira. O que é ele? O cara subiu. O maluco acho que se escondeu ele. Por que que esses loucos tá fazendo? Tá aqui embaixo. A moça é... Gente, eu preciso de ajuda. Olha ele. Pernelo aí. Dá pra fazer o efeito. Tua... Ela aqui só que tô só capturando a base. Segredo é ter sempre um na base ali. Fica com um ou outro aí, ficar atirando e ficar só na base. E que outra? Como a gente tá com duas indianas aqui ó. Essa missão fica muito fácil. Por que? Porque são 4 drones, entendeu? Mais os drones de ataque que eles colocam, são 4 drones de cada engenheiro Então fica muito fácil antes de ele fazer Estou de comando agora Beleza Comando Ok, fala Os caracolam ali já era Vou até mostrar uma setinha aqui Primeira coisa Mata esse canhãozinho primeiro aqui de cara Se os parceiros for malandro, eles vão matar os canhãozinho Dali de cima também Já cheguei a vindo dos canhão Se você está com a nave igual a minha, rápida Você deixa os caras matando ali o canhão Que vai limpando esses canhãozinho aqui tudinho Por que isso aqui na próxima fase Ele vai ficar tudo aqui também Então se você matar já, é melhor Beleza lá, estou limpando tudo Limpando aqui os canhãozinho Você está com a nave rápida Faz isso aqui que eu estou fazendo Vai com a nave lenta Cola ali E ajuda a bater naquelas corriguilhas Naquelas armas mais pesadas ali E aqui tem um segredinho também ó Eu com a nave pequena Eu faço o que? Eu entro aqui ó Eu bato minha nave aqui Eu bato ela aqui E fico batendo daqui Naqueles canhões que estavam aqui Que os meninos me mataram já E os canhões só de um lado né Desce aqui ó Vira minha nave aqui pra baixo ó Tá vendo? Virou de ponta cabeça Fora aqui ó Não está mudando de nada ó Só das naves que vinha É só das naves que vinha ó Só bater ó Olha que fácil ó Foram os canhões É só bater eles Agora eu vou de guard Agora eu vou de guard Tô indo aqui só de engenheiro Coloquei outra aqui pra minas armas Mas vou só de engenheiro né Que tá indo de boa Isso aí Essa aqui é muito legal Vai ter mais fácil do que aquela Vai ter mais fácil do que aquela Você viu que eu destruí aqueles canhões Que tinha aqui em volta ó Por isso não tem um monte de canhãozinha aqui Se eu não tivesse tido aquele monte de canhãozinho Estaria tudo aqui ó Pra bater na gente ó É só bater filhão aqui Mexe nisso Usa suas esquinas pra diminuir o capítulo dele Desce porra aí Não tem segredo Não tem segredo Não É que também não fica parado Se for no branco Então É Matou Um pro outro Tem as navinhas batendo em você E se o time se for bom Se você se inscreve com a galera aí que é rápida Essas navinhas nem incomoda Tem que matar bem rapidinho Aqui mata bem rapidinho Ah Desce eu tomei Pode gastar tudo que tem Mete isso Quanto mais rápido matar melhor é Matou Viu que rápido Vamos pra próxima Agora que quem ta de engenheiro também tipo eu que tem os drones também que ataco né cara Sim ó O cara ta de engenheiro ali Se eu tenho engenheiro na 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 Para você cara Deu uma opção Você vê que ele jogou o misturado bem na minha cara Não fica naquela nuvinha vermelha não que Que bagulho é louco Quer ver assim Se eu entrar naquela nuvinha vermelha ali ó Ela me mata Tem que ficar de frente da torre Cadera bem na cara Você Ele ta com um misturado Se no caso você sai fora E vamos pra próxima O outro Então E vamos pra próxima